Pessoal, a cultura planeja a tarde de represar alguns programas crássicos em comemoração aos seus 55 anos. Confira quais infantis vão voltar à grade aí. Olha só, gente, que legal. Os crássicos como Castelo, Hachibum, Mundo da Lua, Confissões de Adolescente e O Mundo de Bikmar e As Aventuras de Tchintin retornam à TV a partir do dia 17, às 7h30 da noite, na Cultura. Olha só, durante três meses, os telespectadores poderão assistir conteúdos consagrados da emissora totalmente digitalizados e aprimorados por meio de recursos de inteligência artificial. Desta forma, foram recuperados programas icônicos. Tenho até medo de botar inteligência artificial no meio disso aqui, viu? Em qualidade de som e imagem compatíveis com os melhores conteúdos gravados em 4K e 16x9. Confissões de Adolescente, segunda-feira, às 7h30. Mundo da Lua, terça-feira, às 7h30. As Aventuras de Tchintin, às 7h30. Castelo, Hachibum, sexta-feira, às 7h30. E o Mundo de Bikmar, de segunda a sexta, às 19h. Legal! Queremos o sítio do pica-pau amarelo de volta, mas o sítio aí teria que ter acordo com a Globo, né? O sítio não é da Cultura da Globo. Enfim, faltou outros programas também, né? Poderíamos ter voltado com o X-Tudo e outras produções aí. Mas é importante que a Cultura remasterize isso mesmo. E que bom que o Castelo vai voltar, né, gente? O Castelo Hachibum nesses 30 anos, né? Não sei se vocês sabem, mas esse ano faz 30 anos, Watson. E assim, gente, eu não assisti Confissões de Adolescente. Não é da minha época. Mundo da Lua também não é da minha época. Tchintin não é da minha época também. Castelo Hachibum, eu me lembro que eu assistia muito. Eu amava Castelo Hachibum aqui. Aqui onde eu moro nunca teve TV Cultura, sabe, gente? Direito. A gente teve Cultura durante uma fase, só que a Cultura depois acabou. Aí ficou meio que durante uns 2, 3 anos, Watson, retransmitindo na TV Brasil alguns programas da TV Cultura. Então eu me lembro que eu assistia Castelo Hachibum de manhã e de tarde. Principalmente de tarde, 2 e pouca da tarde. 3 e pouca da tarde. Na Cultura não, na TV Brasil, né? Vila César mandou bem passado, eu assistia. Já é da minha época. É o Mundo de Bica, mas eu nunca assisti. Talvez eu dê uma olhadinha, né? Castelo Hachibum. Maravilhoso, né? Bum, bum, bum. Tchintin, tchintin. Castelo. Bum, bum. Tchintin. Tantan. Tantan. Caz. Bum, bum, bum. Tchintin. O que vocês acham disso, gente? Começa a partir do dia 17, viu? 7 horas e 7 e meia da noite. Não perca. Que legal, né, gente? Vale a pena sempre recordar essas boas lembranças da nossa infância. Comenta aqui embaixo qual programa você sentiu falta aí que não tá na lista. Acho que o X-Tudo, né? Cocó e Cocó já passam de manhã, se não me engano, então não precisa. Mas o X-Tudo eu acho que poderiam passar. Seria interessante. O X-Tudo eu acho. Obrigado.